Carinho. Mulher gosta de... ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, esse é o Espaço Feminino, o programa aqui da nossa Boas Novas, produzido aqui no Rio, na nossa Boas Novas, e é muito legal no tema família, abrir a semana com vocês. O tema é muito apropriado, porque nesse tema família, nós conversamos, dialogamos sobre a relação, os aspectos relacionais da unidade familiar. Hoje nós vamos conversar sobre uma pauta muito legal, eu sou Márcia Costa, no programa de hoje a pauta é sobre o valor dos pais, com as psicólogas Luciana Gemal, psicóloga especialista em envelhecimento, e Kelly Zangrando, psicóloga também. Muito obrigada pela companhia de vocês. Eu que agradeço. Legal demais. No nosso bate-papo, assim, prévio, antes da gente começar o programa, nós estávamos pensando a que essa pauta possa ser, assim, muito inspiradora para você que é pai, para você que é mãe, e que essa pauta seja, assim, um convite a você refletir esse lugar tão bonito, tão bacana, tão inesquecível. Não sei se eu usei as palavras apropriadas, meninas, mas é um lugar tão especial, ser pai, ser mãe, é claro que a gente sabe que existe o pai biológico, e o pai funcional, o pai-mãe, biológico, funcional, mas na realidade é um lugar que realmente tem um privilégio, né? Sim. Principalmente quando ele é trocado, porque quando eu te ouço falar de pai e mãe, a gente pensa na construção, qual é a construção que a gente dá para essa relação crescer segura, estável, amável, e quando eu posso contar com isso, essa pessoa, ela além de ser a mãe, ela fica muito fundamental. Eu tenho pai e mãe que eu posso contar, é onde eu consigo começar a me desenvolver. Sabe, Kelly, muitas vezes hoje a família está sofrendo alguns impactos, e papéis estão hoje muito trocados, confusos. A mãe se coloca num lugar que muitas vezes ela foi mãe muito jovem, ela quer um lugar de filha, amiga, enfim. E o pai muitas vezes não sabe esse papel funcional tão importante dele. Hoje eu acredito que esse diálogo vai ajudar muita gente a se perceber quanto a esse lugar, quanto aos seus papéis. Vai, vai. A gente vai entender melhor qual o papel de cada um nessa construção familiar. E esse lugar que muitas vezes é, Luciana, um lugar que precisa ser entendido, percebido, não a partir do valor que o outro dá, mas a partir do valor e do próprio sentido que cada um tem a respeito desse lugar. Porque muitas vezes a gente espera, né, o reconhecimento do filho para se sentir valorizado no seu lugar de mãe, de pai, né? E parece que o sentido é meio... Às vezes não acontece como a gente imagina. E às vezes a gente fica parado ali sem saber até como fazer. E, por exemplo, esquecer de comunicar mesmo, né? Falar o que está havendo, me colocar, não só naquele papel, né? Eu sou mãe, você filho, tem uma distância, mas para estar numa igualdade e de uma linguagem que aquela criança ou aquele adolescente ou aquele filho adulto, qual é a linguagem de entendimento que eu dou na minha relação? Qual é a compreensão que se dá nesse momento? E isso é muito gostoso, porque quando flui, a gente percebe que a gente está... Porque eu acho que acertar e errar faz parte da vida. Às vezes, a partir do erro, a gente constrói novos valores. Isso. E vai ser muito interessante com você estarmos pensando esse valor que é seu, que é meu, valor dos pais no nosso espaço feminino de hoje. No nosso programa, a gente sabe, e eu pelo menos sempre comunico a você, que na quarta-feira existe um dia bem especial para a gente pensar um pouco mais demoradamente na Bíblia, nos conteúdos da Bíblia. E a ideia não é passar para você uma religião. Não é, em nenhum momento, apontar para você um caminho religioso, cheio de regras, muito formal. A ideia é que nesse dia, na quarta-feira, a gente consiga meditar sobre palavras tão preciosas de Jesus que acolhem a gente, que nos ajudam a ver as coisas sobre perspectivas e ângulos bem melhores, menos confusos. E eu acho tão impressionante como a Bíblia, ela olhada e lida não apenas um texto, mas buscando entender aquele texto no contexto para a gente não ter pretexto de inventar um monte de bobagens e complicações. E eu amo a simplicidade de Jesus. Eu acho ele assim inacreditavelmente simples e descomplicado. E chega a ser chocante. A simplicidade dele assim é uau! Não precisava de ir lá e ir aqui, não, 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 menos, 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 menos. Descomplica isso, menos, menos, e a gente se choca. Não, mas não teria que ser assim, não teria que vir por ali, ir por aqui e explicar e contar uma história e não. É simples. É simples. É simples. E nós vamos ver como é simples a vida de Jesus em nós. Em você, se você acredita que Jesus é, o que Ele é, Salvador, Pai, amigo, se você acredita que Ele é tudo o que você precisa, é simples, porque você vive um potencial enorme, você pode usufruir de um potencial enorme da própria vida dele que se estabelece em você, que está em você. E a gente vai caminhar essa semana pensando nos textos bíblicos, orando sobre isso, a vida de Deus em nós, a vida de Jesus em nós. O versículo de hoje fala sobre um lugar que Jesus nos deu. Ele se tornou o que nós éramos para que nós pudéssemos nos tornar o que Ele é. Ele cedeu para a gente um lugar. Ele deu para a gente um lugar maravilhoso, um lugar apropriado, um lugar onde Deus nos olha e nos vê como seus filhos. E isso é muito bom para a vida diária, para a gente poder encarar a vida tão agitada, cheia de ansiedade, cheia de angústia, cheia de dificuldade, com mais acolhimento, com mais força, com mais proteção. Eu sei que o que Jesus fez por mim é muito bom e eu estou e sou o que Ele fez por mim. E isso me traz mais tranquilidade e paz na vida e é sobre isso que eu quero orar com você. está aí no vídeo o texto que o apóstolo Paulo na segunda carta de Coríntios ele coloca para a gente no capítulo 5 versículo 21 Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado. Jesus ocupou o nosso lugar para que nós pudéssemos ser o que Ele é. Justiça de Deus. Você não tem apenas justiça de Deus, você é a própria justiça de Deus. você é hoje olhado a partir desse lugar lindo de filho e nós te agradecemos Deus por isso. Isso é muito bom. Isso cultiva entre nós Deus relacionamento cuidado Teu inspira a gente a ser olhado por nós mesmos com outros olhos com os Teus olhos Tu nos olha de uma forma diferente porque Tu nos deu um lugar uma posição muito muito maravilhosa de filhos e nós te agradecemos sabe porque isso é muito bom isso nos ajuda a nos olharmos não com inferioridade com negligência com desprezo mas nos ajuda que cada um hoje se olhe com os Teus olhos como o Filho amado queridos graças te damos por Tu ter feito tudo o que fez o mérito é Teu a honra é Tua para que hoje nós pudéssemos estar numa posição certa posição de filhos a posição de justiça Tua graças te damos Jesus que essa palavra inspire que essa palavra anime que esse texto nos faça hoje estar mais descomplicados graças te damos Jesus amém combinado assim depois do intervalo a gente tem depois do intervalo uma cozinha maravilhosa com o nosso chefe Leonardo que está aqui hoje com a gente para fazer um prato bem legal e eu quero que você fique pertinho porque também tem o nosso bate-papo hoje o Leonardo vai fazer um prato muito bacana e depois a gente volta com as meninas aqui Luciana e Kelly meninas é ótimo adoramos para bater um papinho com você sobre o valor dos pais aqui no nosso espaço já já tchau A CIDADE NO BRASIL 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 Primeiro Eu vou explicar para vocês porquê Se eu colocar a manteiga direto aqui A manteiga não aguenta tanto calor Quanto aguenta o azeite Quanto aguenta o óleo Quanto aguenta o óleo vegetal Aí não vai aguentar E vai ser aquela fumaceira Vai ser todo aquele desespero na tua cozinha Não é o que a gente quer Eu vou aumentar um pouco aqui a temperatura Para que fique mais fácil da gente Chegar a algum lugar A questão de ponto de carne Eu vou estar ensinando para vocês Uma brincadeirinha que vocês vão fazer Vocês vão pegar a palma da mão de vocês E vão fazer isso aqui Vou fechar o dedo indicador Com o seu dedão E vai tocar aqui No primeiro dedo Essa carne está ao ponto para mal Nesse segundo dedo Ela está ao ponto E aqui ela está ao ponto para bem No último Eu na minha coisa Eu ia para você jogar a carne fora Que é a carne bem passada Mas tem gente que adora a carne assim E você pode fazer o seu teste em casa Depois que o bife estiver pronto Você pode vir colocar o seu dedinho aqui E vai ver Que a fibra não está tão rígida Como tem que ser E você vai descobrir mais ou menos O ponto da carne Como eu ensinei Ao ponto mal passado Ao ponto para mal Ao ponto e bem passado Uma dicasinha simples Que a dona de casa Pode fazer em casa tranquilamente Agora que o grelhado está aqui Eu vou acrescentar Uma generosa colher de manteiga Outra coisa que eu vou dizer Para vocês em casa Aqui O grelhado só se vira uma vez Você não precisa botar um grelhado Uma proteína Numa frigideira Numa panela E qualquer coisa E ficar virando de um lado para o outro De um lado para o outro De um lado para o outro Não, apenas uma vez Porque esse calor que está aqui Vai começar a subir Você vai começar a reparar Que está começando a mudar de cor Está vendo? Quando essa corzinha branca Começar a chegar aqui Na metade desse grelhado Que vai estar aqui Que é o que vai acontecer Eu pego e viro mais uma vez E eu só tenho que esperar Novamente Essa cor vermelha E se encontrar com aquela cor Branca da ponta Vai estar uma carne Já ao ponto para mal Tudo bem? Acho que ninguém precisa ter dúvida Como eu digo Não precisa ter o segundo grau Completo para se fazer isso É fazer uma boa carne em casa Você tem condições de fazer Não precisa se estressar Ah, não sei ponto de carne Não sei como é que eu faço um bife Não sei como é que eu faço um grelhado A gente está passando para você Toda a dica aqui Vamos lá Aqui está o grelhado E o tempo mais ou menos Para chegar essa carne Ficar aqui Que é o ponto para mal Leva em torno de 7 a 6 minutos Numa frigideira Uma frigideira bem quente Como está essa daqui Eu vou estar virando ela agora Teria que esperar subir mais um pouquinho Mas como eu cortei um bife muito grosso Vai levar mais tempo do que eu imaginei Vou virar mais uma vez Olha aqui como ela já está linda Para chegar mais perto Dar uma focada Você vai ver que a proteína Já está começando a caramelizar Está ficando uma coisa de louco Uma coisa genial Agora sim eu acrescento Uma colher de manteiga Eu venho aqui pelas laterais primeiro O cheiro já começa a subir pelo estúdio Aqui é uma coisa maravilhosa E seja generoso na manteiga Porque essa manteiga vai derreter A gente vai reaproveitar ela Para fazer o molho Para acompanhar os vegetais Um momentinho Aumentando aqui a temperatura Já foi Vai chegando a temperatura que eu quero E aqui está Uma coisa que eu aconselho É você fazer o que? A manteiga está começando a derreter aqui Eu começo a banhar Olha que coisa chata de se fazer A carne com essa manteiga Está vendo? Para que comece a ficar uma coisa bem suculenta Uma coisa bem saborosa Está vendo? Deixa que ela derreta bem Agora eu posso entrar Com as ervas Aquilo que eu falei Você pode ter em casa Orégano Alecrim Tomilho Sálvia Eu resolvi escolher o tomilho O tomilho seco Se você tiver condições Quiser comprar o tomilho fresco Ou o alecrim fresco Fica por sua conta A gente vai acrescentar aqui Ele Como tem bastante líquido Ele vai hidratar novamente aqui dentro E vai agregar mais sabor Mais aroma Mais paladar E vai ficar uma coisa assim Qualquer gordo Bater palma Entendeu? Qualquer gordo Ficar feliz demais Está vendo? Começando a tomar Forma mais ou menos Do que eu quero Ah, mas está encremeado de manteiga Tem muita gordura Tem não sei o que Mas lembra como eu falei no início Essa parte do contra filé É a parte mais magra Eu posso acrescentar um pouco Mais de gordura Para que ela não fique Uma coisa tão seca Porque às vezes você faz um churrasco Ah, fiz um entrecote Botei para grelhar na churrasqueira E aquela carne ficou seca Não ficou da maneira Que você queria que ficasse Porque ele é uma carne Muito mais magra Então para fazer um grelhado Para fazer um assado Eu aconselho que você Compre o contra filé Ou o chorizo Que é aquela carne mais gorda Vamos lá Vamos voltando para cá Agora vamos lá Os vegetais que eu separei aqui Foi o que eu falei para você Aquela cenoura que está lá No fundo da sua geladeira Sem pai e sem mãe Você pode descascar E pré-cozir ela Uma abobrinha Às vezes você compra uma abobrinha No seu hortifruti E está lá também Não sabe o que vai fazer Vou fazer uma receita Eu vou fazer alguma coisa E nunca que você faz Aqui também tem um brócolis Aí você pode acrescentar aqui Cebola Você pode acrescentar aqui Mais cenoura Pode colocar couve-flor Você vai dar uma pré-cozida Você vai levar primeiro no fogo Dá uma pré-cozida E vai deixar como a gente chama Na cozinha assim Legumes al dente Eles vão estar um pouquinho durinhos E agora começa a mágica Essa frigideira já está para o lado de cá Eu vou colocar mais um fio de azeite aqui Vou aquecer mais ela um pouquinho Aquecendo ela aqui Rapidamente Vou colocar esses vegetais aqui A única dica que eu dou é o que? A cenoura como é mais durinha Ela é mais rígida Eu deixo que você deixa para colocar O vegetal Aquilo que é Esse aqui que é mais macio Por último Para que ele não fique aquela coisa murcha Vamos colocar aqui A abobrinha Outra dica também aqui Super importante O nosso grelhado está aqui Eu jamais vou vir com um garfo Com uma faca E vou furar o grelhado Senão todo o suco Que tem aqui dentro dessa proteína Que é bom para a sua saúde Que é bom para você Vai vazar e você vai perder É bom que você use um pegador Estou aqui vendo a carne Ela está praticamente pronta Como eu falei no início Está vendo? Agora Essa manteiga do início Que está aqui Eu vou acrescentar mais uma colher Sempre com foguinho baixo Não muito alto Para não ficar aquela Aquela gordurada na sua cozinha A gente vai derreter mais um pouquinho Agora para cá Eu já posso mais uma vez Estar colocando agora o brócolis E com algumas cenouras aqui perdidas Tem sempre uns heróis da resistência Vamos jogar para cá Eu já joguei um azeite aqui No fundo E agora é que vem Como a gente costuma dizer O pulo do gato Eu vou continuar banhando essa carne Com essa manteiga de tomilho Que você vai estar fazendo Aqui E agora Generosamente Você vai pegar Essa manteiga que está aqui E vai jogar para os seus vegetais Para não ficar aquele vegetal Sem graça Com gosto de geladeira Aquela coisa Com gosto de tudo Que ficou na sua geladeira E agora eu vou deixar o tempo Que é o tempo Que a carne pode estar descansando Coloco no fogo novamente Porque essa proteína recebeu muito calor Resistência Ela se contraiu Se comprimiu Ela está estressada A gente vai deixá-la agora aqui quietinha Com o fogo baixinho Ao tempo que a proteína descansa Ela vai começar a relaxar Ela vai começar a soltar todo o suco Toda aquela maravilha que tem que ser E se você quiser em casa anotar Eu vou estar passando agora A sua cartela com as suas receitas Tudo bem? Se quiser tomar nota Você vai precisar de nada mais nada menos 200 gramas de um entrecote Um bom filé Um bom bife de contra filé Que é o entrecote Um brócolis Uma abobrinha Uma unidade de cenoura 200 gramas de manteiga Um ramo de tomilho Ou então aproximadamente 30 gramas de tomilho Um bife de contra filé Como eu falei já anteriormente Azeite Sal E pimenta do reino Fica a seu critério Tudo bem? Agora a gente vai fazer a mágica acontecer Vamos lá? Tudo bem? Ou tem que chamar o break Fazer alguma coisa parecida Vamos Mantém? Vamos que vamos então A mágica está pronta O prato está pronto Vocês vão ver que coisa maravilhosa Vai ficar isso aqui Vamos vir para cá Você vai ver que é uma refeição completa Bem barata Eu estava conversando isso aqui antes Com o meu amigo aqui Da produção Uma coisa bem barata E um prato digno de Cozinha do Mediterrâneo E vai render bastante A gente vai colocar aqui Esses legumes aqui Grelhados nessa manteiga de tomilho Aqui ó E é bom que você coloque assim Bem Bem um em cima do outro Uma coisa bem Vamos dizer assim no português Cara Bem tulhado Que vai dar Assim Vai dar altura no seu prato O prato vai ficar com peso Vai ficar com uma Uma A gente chama de espontaneidade Vai ficar uma coisa bem para cima Agora como eu sou Como eu não sou bobo nem nada Agora é a vez dele O nosso contrafilé A gente vai vir com ele aqui Vamos esfregar bem ele aqui assim Para soltar Já descansou A gente vai colocar ele em cima Aqui E vamos vir com mais um pouquinho E de Foi Agora para dar um tchan Você pode vir com a lateral dele aqui E dar um Vou botar um pouquinho de pimenta na lateral do prato Para dar uma O que não é que você está cozinhando em casa É que você não vai ter uma Eu errei um pouquinho aqui Mas pelo amor de Deus Você não vai comer esse negócio Você vai tomar um litro de refrigerante Vai ficar complicado Aqui foi erro meu Foi gordice Esquece essa parte E pula para o lado de cá Está aqui o prato pronto Nada mais nada menos Do que um belo prato Feito de uma forma bem simples Enquanto ele descansa aqui Para ficar mais bonito A gente vai chamar o break E até a próxima Até o próximo capítulo Eu não vou temer com as notícias Tu és o dono da minha vida Eu não vou parar Não vou temer Eu preciso é somente crer No Deus de milagres O medo e a angústia me atraiu Só quem acredita é quem viu Mas a minha alma ele viu Com teu olhar me acalmou E o medo acabou Acabou Mas eu clamei ao Deus de amor Ele ouviu a minha voz E o meu clamor Mas eu clamei ao Deus de amor Ele ouviu a minha voz E o meu clamor Eu não vou temer com as notícias Tu és o dono da minha vida Eu não vou parar Não vou temer Eu preciso é somente crer Eu preciso é somente crer No Deus de milagres O medo e a angústia me atraiu Só quem acredita é quem viu Mas a minha alma ele viu Com teu olhar me acalmou E o medo e o medo acabou Acabou Mas eu clamei ao Deus de amor Ele ouviu a minha voz Ele ouviu a minha voz E o meu clamor Mas eu clamei ao Deus de amor Ele ouviu a minha voz E o meu clamor E o meu clamor Eu creio sim Eu creio sim Tu és o Deus de milagres Eu creio sim Eu creio sim Tu és o Deus de milagres Michelle Mendes com a gente No nosso espaço Deus de milagres E a música do CD Reina Obrigada, querida Obrigada a você, Marcia Sempre um grande prazer Estar aqui com você A gente costuma não falar fã, né? Mas a gente se espelha Essa pessoa E muita gente mandou beijo pra você O pessoal da cidade te ama Se quiser mandar um beijo pra eles O pessoal tá assistindo Itaguaí, ó Beijo pra todos de Itaguaí Beijo no coração Muito obrigada pela companhia hoje aqui, Michelle Imagino, o prazer foi todo meu Então Imenso A gente vai Sempre que você tiver agenda Sempre que você puder Esteja aqui com a gente Pra poder Pra trazer os louvores Vamos no último bloco Ouvir Assim, no encerramento do nosso bloco Eu confio do mesmo CD Reina De Michelle Mendes Michelle, obrigada mesmo Eu que agradeço Por isso Hoje, eu que agradeço A gente já já se fala Hoje no nosso espaço O valor dos pais É a nossa ideia A nossa proposta De conversa aqui Com a pauta Com a pauta do tema Família Com as psicólogas Luciana Gemal Psicóloga especialista em envelhecimento E a psicóloga Kelly Zangrando Meninas, então Nós estávamos Papeando no primeiro bloco E vimos aquele chefe Maravilhoso O chefe Leonardo Se superou E vou até puxar o gancho Já que a pauta É o valor dos pais Chefe Leonardo Ele é um pai assim Fantástico É um pai assim Que realmente Ele tem uma vida Muito Intensa Com a culinária E tudo Mas isso Não tira Desse chefe Também a excelência Da paternidade Dele Sabe E isso é tão legal Porque Luciana Os pais Hoje em dia Estão vivendo Essa dinâmica De muitas atividades Sim Para realmente Poder ali Estar Em casa Provendo O que é necessário Mas mesmo assim Até nesse aspecto A gente vê Esse valor Tão precioso Sim Porque Não é o quantitativo E sim o qualitativo Como é que esse pai chega Como é que ele troca o afeto Como é que ele dá a orientação Como que ele se interessa Pela vida daquele filho Ele não pôde buscar na escola Mas ele se importa em saber Como ele chegou E o que que ele fez Então a qualidade Está ali Pouco tempo Pouquinho de tempo Que ele ficar com o filho Se tiver qualidade Se ele tiver uma interação Esse filho Está dentro de uma pertença E de um relacionamento De interesse Tanto do pai Quanto do filho Nessa troca Eu acredito na relação Como mão dupla Né O tempo todo A gente está nesse movimento E claro Que o pai Ele é um exemplo Mas ele também Pode estar no papel De compartilhar Isso com o filho Legal Isso que é bacana E nesse Nessa pauta Na ideia Que a gente está pensando Aqui sobre o valor Não é Realmente A gente vai querer esperar Ele reconhece meu trabalho Essa busca Por esse reconhecimento Pelo outro Pelo reconhecimento do outro Isso Passa por uma carência Né Luciana A carência É tão grande Desses pais De que esse filho Enxergue aquele ato E uma coisa interessante Que você traz E que eu acho significativo Para a gente refletir É que essa construção Ela se dá Não só do pai Ter sempre que fazer Mas ele também ensinar Esse filho a oferecer É uma relação de troca Porque lá na frente Quando esse papel Fica invertido Fica muito mais possível De ele também saber Como que ele lida Como fazer Ele está tão acostumado Em só receber E é bom receber Né Que não gosta de receber Que eu fico assim Agora Se eu sei Que eu também posso Contribuir E isso Eu potencializo Um valor Que eu também tenho Olha que reconhecimento bacana Isso Ele é trocado Isso Então ele fica Mais significativo E esse sentido Desse valor Esse valor Ele tem sentido Quando a gente Internaliza isso Captura Esse significado De ser pai E na vida Daquela criança Ser pai e mãe Na vida daquela criança Daquele sujeito Daquele indivíduo E entendendo Que nesse processo Vão haver fases Sim Fases Ela Hoje aquele sujeito É uma criança Eu sabia lidar Com aquela criança Agora é um adolescente Não sei mais como lidar Né Mudou a fase E mudaram E mudaram as perspectivas A ótica Tudo muda E nesse constante caminhar Se a gente não se Se vê como especial Como valoroso Como importante Não é? Como é que eu me aproprio Desse papel de importância? Como é que eu comunico A falta desse filho Que hoje a gente tem Uma vida moderna Que leva a gente Para algumas atitudes Diferentes da vida antiga Que você ficava mais em casa Você tinha os lanches Você tinha o horário certo O horário de levar Para a escola De receber esse filho Da mãe que não trabalhava Da que trabalhava Era oportunidade De ela buscar ele na escola Só que hoje As conduções Os horários vão até mais tarde A gente teve uma mudança Sim Mas isso não impede Isso tem um lado bem positivo Que é uma facilitação Mas qual é o encontro A gente vai falar de novo Do encontro Desses dois papéis Que trocam Que compartilham Né? Seja Contar uma história Seja na hora de colocar no banho Seja na hora de botar A refeição É o interesse mútuo E eu acho significativo A gente entender Que o papel não pode ser Só do pai de movimento E se não está acontecendo Qual é o diálogo Que você tem Você falou isso Você falou sobre esse diálogo Que precisa Que precisa passar Por aquele entendimento De que Que linguagem é essa Desse filho Que hoje é adolescente Dessa fase Que eu falava com ele De um jeito E agora Ele não me entende Não é, Kelly? É interessante, né? É verdade E eu encontro valor Na minha posição Quando entendo Que eu não fico menor E nem Passo pelo demérito Quando Me inclino Aquele vocabulário Que é só daquele adolescente Que me inclino agora A perceber Detalhes Daquele comportamento Que está sendo Aversivo Meio que rebelde Mas aquele comportamento É uma forma de linguagem Que quer dizer também Alguma coisa Então não é demérito E nem Prejuízo Nesse valor Quando eu me inclino Como pai Como mãe A perceber A entender É Para se igualar, né? Para conseguir ter uma comunicação melhor Você tem que ficar igual Para conseguir ter uma troca Com esse adolescente E vai passando Por todas as etapas Que a gente estava conversando Depois vem Um adulto E tem Em comparação com o idoso Que também já é uma linguagem diferente E aí os pais Troca, né? Vem os filhos Para a gente conversar E uma coisa importante É como eu ouço Legal O que esse filho está falando E aí Até para eu orientar Vamos ouvir Vamos ouvir como amigo E depois eu oriento Os valores Eu oriento O limite Porque se eu for muito rígida Ou se eu estiver muito austera Fica acessível, né? Eu fico A criança fica O jovem fica Não adianta Eu vou falar com qualquer pessoa Menos com a minha mãe E com o meu pai E o pai às vezes não percebe Que às vezes excedeu Ou não Às vezes ele até consegue falar E o filho tem dificuldade De compreender E você sabe que às vezes A gente por querer Dar aquele valor muito elevado demais Eu acho incrível Me lançando aqui Me remetendo à Bíblia Paulo, ele escreve assim Ali em Romanos 12 A que nós consigamos nos olhar Não de uma maneira Nem além E nem aquém Mas com equilíbrio Então, é aquela coisa Muitas vezes eu acho que Eu vou ter um Eu vou ter uma presença Mais poderosa Mais valiosa Se for muito Inflexível com o meu filho Se for muito ali Mostrando muito Muito autoridade Empoderamento Empoderamento Aí eu pego E eu não me Não me dou conta De que aquele Aquela posição em que Eu me coloquei Aí ela começa a criar No coração daquele filho E no comportamento Daquele filho Comportamentos hostis Como ele se rebela Ele grita Ele fala Aí você acha que aquele comportamento É de tentar rivalizar contigo Quando não Quando não Eu penso que esses comportamentos Eles são formas de linguagem Ele está com medo Ele está mais com medo Do que com desejo de enfrentamento Ele está tentando arrumar uma forma de se comunicar Ele não está sabendo como Ele tenta levantar Ele usa vários recursos ali Para ver qual vai funcionar Ele está aprendendo também A achar os recursos dele Sim, sim Algo vai funcionar Ele acaba aprendendo com aquele exemplo Que aí quando ele não tem voz Que é o que você está falando Eu não consigo compreender O que ele está querendo dizer Porque eu venho já com uma postura Excessiva Que gera nele Um sentimento Que provoca um comportamento Sim Então para a gente até Diluir isso Tirar esses nós A gente tem que Criar uma habilidade maior Sim Porque quando a gente fala de filhos Às vezes é mais de um É E aquela maneira que eu agia com O filho Com a menina Embora seja gênero diferente A personalidade também é outra E não precisa Mesmo no mesmo gênero também Exato Eu digo assim Pode ser dois meninos Pode ser o gênero que for Mas que você acaba ali Ah, mas com ele eu fazia assim Sim, naquele momento Com ele Naquela idade É diferentemente com ela E aí a gente também tem que aprender No papel de pai A gente também tem que aprender de novo Perfeito Não Subtrai o nosso valor O aprendizado Pelo contrário Nós estamos sempre aprendendo Isso Nós nos colocamos muitas vezes Num patamar assim De O concur Aquele patamar de tudo sei O suposto saber Muita calma nessa hora Não sabemos tudo O aprendizado é eterno A gente aprende muito com os nossos filhos E uma vez eu vi uma cena tão interessante E que a filha Pequenininha Via a mãe chorar E a mãe chorava E a filha segurou com as duas mãozinhas Assim o rostinho da mãe E a mãe disse Filha A mamãe está triste Então me deixa um pouquinho aqui E a filha olhou para a mãe E falou assim Mãe As mães não choram Moitinha né Qual uma cena assim De um filme que eu vi Eu achei tão interessante Porque A criança Trende Que o adulto Não é aquele ser idealizado Não é? É aquela fortaleza O herói A heroína É verdade É verdade E aí você lidar com essa realidade É novo para a criança E o acesso dela é um E a gente tem que entender Essa mecânica Essa relação E dali a gente tirar frutos Tirar coisas novas Uma outra coisa sobre o valor dos pais É que muitas vezes nós achamos sempre Que os outros pais são maravilhosos E a gente E a gente não é E aí aquelas cargas Cargas enormes de culpas Eu deveria ter feito Eu deveria ter Eu deveria E esse caminho É um caminho que ele é Precisa ser Hoje repensado Ressignificado Porque Cada um Você é O melhor pai que você pode ser Exatamente Exatamente É sempre um aprendizado novo Acho que a gente aprende o tempo inteiro Então mudou A gente veio mudando As crianças mudaram O acesso delas mudou Colégio As crianças entravam no colégio aos cinco Hoje entram os dois Passa pelo maternal Então ela socializa Desde pequenininha Então ela comunica melhor E essa construção é de lá E aí esses valores vão crescendo Nas situações que vão aparecendo Tem coisa melhor Do que ter liberdade de conversar Sobre qualquer assunto Ele vai ter uma influência fora Mas ele vai querer saber A opinião daquele pai A importância daquele papel Que aceita também a minha opinião Eu estava pensando também Com a Luciana E com a Kelly Sobre esses lugares Que muitas vezes a família Está vivendo hoje um desafio De que os lugares Os papéis estão muito mexidos Kelly Hoje nós conseguimos ver mães Que querem muito Muito aquela juventude Eterna E que realmente não vai acabar E ela quer muito ser a irmã E não mais a mãe Ela quer ser a irmã Daquela filha E isso traz uma confusão Muito grande Porque ela acha que aí É que está o valor dela E isso precisa ser também Olhado Precisa Até porque Vamos pensar na cabeça Dessa filha Como que ela vai enxergar A mãe como mãe Se a mãe não se enxerga Como mãe Se enxerga como uma irmã Ela não vai nem entender Esse papel da mãe Então Fica confuso Os papéis Ficam muito complicados Na cabeça da criança Se for uma criança Então fica extremamente Complicado da criança Entender isso Minha mãe Que é meu exemplo Meu modelo Se tornou uma irmã Que é parecida comigo Fica um pouco confuso Isso na cabeça Da criança Então eu acho que Tem que ficar mais delimitado O papel de cada um Dentro da família Eu já penso Que já está confuso Na cabeça dessa mãe Que Também Já está confuso Não é, Luciana? Às vezes ela não sabe O papel dela O papel dela é esse Eu sou jovem Eu quero me manter jovem E às vezes Acaba tendo uma disputa Nessa relação Por essa confusão De papéis A minha mãe Ela usa a minha roupa Eu uso a roupa dela Meu colega admira Isso dá uma confusão Eu penso que Quando há um diálogo Também para falar sobre isso Que às vezes tem mães Que foram mães muito jovens Então Mas só que Existem alguns valores Que são Os preciosos papéis Você pode perpassar Você pode até ser uma mãe jovem Com uma visão versátil Você pode ter um diálogo Uma fala Mas Aquela mãe Aquele pai São muito importantes Para a construção Daquela criança Se colocar no mundo Exatamente E esse lugar Ele De pai E de mãe É muito importante Precisa ser ocupado De uma forma Muito funcional Real E Se você precisar De ajuda Procure ajuda específica Nesse sentido Nós vamos ver um vídeo Agora Bem interessante Dá uma olhada Tchau 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 Eu não sei Eu posso buscar ajuda É tão possível É tão gostoso E eu posso dizer até Que é muito gratificante Né São fases diferentes Mas Cada qual Com a sua riqueza Sim Pela construção De valores Que a gente faz Ao longo da vida É E É tão interessante Kelly Que coisas difíceis Foram ensinadas Né E que Para nós Quando pequenos Eram coisas difíceis E Os nossos pais Nos ensinaram E quando se tornam E coisas simples Que se tornam difíceis Para os nossos pais Quando eles chegam A uma determinada idade É Esse papel Que tão Valioso Foi dos nossos pais Pode ser Ali Reposicionado Né A gente pode Não é uma inversão Ou inversão De papéis É uma inversão De papéis É uma inversão Sim Só que com Contextos diferentes Você Contextos Você ensina E depois Você estimula Para manter Mesmo que ele não Venha acertar sempre É um estímulo Que você dá Para ele continuar É porque eram Para a gente Coisas simples Aliás Ficam simples Para a gente Quando a gente Amadurece Mas no começo Mas no começo Eram coisas Difíceis E agora Para os nossos pais Essas coisas simples Quando eles envelhecem Elas ficam Difíceis Para eles E simples Para a gente Mas que também Um dia Se tornarão Difíceis Para a gente É um ciclo Que fecha E que A gente É um ser finito E como é que a gente Se prepara E vai entendendo Esse Porque a gente Também usou Esse corpo 20, 30 Hoje 80 anos 95, 96 Uau É muito tempo Às vezes Há um desgaste maior Físico Ou mental E aí como é que a gente E tudo isso É a beleza da vida E o valor precioso Dos pais A gente encerra assim Esse bloco Volta já No tema família Do espaço feminino Nós conversamos Com as psicólogas Luciana Gemal E Kelly Zangrando Sobre o valor dos pais Meninas Muito obrigada Foi maravilhosa A nossa conversa Obrigada a você Foi um prazer Foi muito bom E interessante Que a gente percebe Que a coisa continua Sim O diálogo continua Muita coisa Para continuar São muitos assuntos Que vão surgindo Vai desdobrando Nós vamos ao quadro Um quadro que é bem legal Uma sugestão de leitura Dá uma olhada O que significa ser cristão? É preciso responder A esta e outras perguntas Cruciais Para entendermos As bases do cristianismo Este livro Nos dá uma explicação Clara e completa Que nos ajuda A entender melhor A fé cristã O consagrado autor inglês Apresenta argumentos Suficientes Para provar A veracidade Das escrituras E tudo Que ela revela Boa leitura Bom Nós estamos Encerrando o bloco Com a música Eu confio Do CD Reina De Michelle Mendes Michelle Obrigada pela companhia Agradeço É sempre um prazer Estar com vocês Sempre um prazer Aprendendo coisas novas Nossa É assunto que não acaba mais É muito bom Muito legal O contato das nossas queridas convidadas Da Kelly e da Luciana Você acompanhou durante a entrevista Lembrando que você pode assistir pelo site www.boasnovas.tv Amanhã na reapresentação Às seis da manhã Obrigada pela companhia Beijo no coração Paz